Essa previsão do Geraldo não vai acontecer em nenhum município do Brasil. Se acontecer em Imbu, vai ser uma coisa especial, diferente e tal. A orientação que existe da estadual do PT, eu já tive com o próprio Kiko, o presidente estadual do PT, que é a Rosângela candidata. E o diretório municipal do PT também tem ampla maioria da Rosângela. Se não me engano, agora é 100% da Rosângela. Então, eu acho que assim, se o Geraldo tem alguma esperança, óbvio, a gente tem que respeitar, porque é um cara que tem uma envergadura muito grande em Imbu, mas eu acho que se ele quiser sair candidato, não será pelo PT. Pelo menos é a avaliação que eu faço ali de fora. O outro nome que também está nessa disputa é o Chico, que também é uma figura que a gente tem que respeitar muito, é um cara muito inteligente, tive a oportunidade de conhecê-lo ano passado nas eleições para deputado. Tem um problema jurídico, que ele ainda não conseguiu solucionar, que foi um problema que deixa ele inelegível até 2026. E na minha avaliação, até conversei com alguns advogados, dificilmente ele consegue resolver isso até o dia 6 de abril, porque hoje o título dele está suspenso, se eu não me engano. Ele pode se filiar em partido. Isso, aí ele precisa se filiar até o dia 6. Então, ele tem essa janela para correr atrás com os advogados, acho que ele está tentando. O que eu entendo? Se o Chico resolver, ele é o candidato, na minha visão, da terceira via. Se o Geraldo sair do PT, ele pode ser um candidato ali da terceira via. Se essas duas coisas não acontecerem, aí a consequência vai ser que a eleição em Imbu será plebiscitária. Será uma eleição de duas candidaturas. Rosângela de um lado e Hugo Prado do outro. O PSB, que é o meu partido, a gente entende que a gente hoje ali é o segundo maior partido da oposição. Pelo mandato, nós temos ex-vereador, temos um grupo jovem muito bem qualificado. E nós fizemos uma aliança com a Rosângela, inclusive quero deixar aqui o convite. Dia 2, no sábado agora, às 14 horas, nós vamos fazer um ato em apoio à candidatura da Rosângela, do PSB, que vai contar com o deputado Caio França, que é o filho do Márcio França. É um deputado muito atuante na Lespe. Está nos ajudando nessa articulação ainda aí com o PT, com o Kiko, que é o presidente estadual do PT. Então vai ser um evento muito importante para a Imbu, porque eu acho que vai... Eu até falei na coletiva de imprensa que nós fizemos, que vai selar, na minha visão, um novo tempo para a política de Imbu das Artes. Porque a gente está juntando aí duas gerações de políticos. A Rosângela, que é uma mulher jovem, tem 39 anos, foi vereadora, combativa, etc. Com o nosso grupo político também, eu tenho 26 hoje. Primeiro mandato, mandato combativo, aguerrido. E eu avalio muito que nós, no mandato hoje, continuamos muitas lutas que a Rosângela comprou lá no passado. Então a gente juntar esses dois grupos, na minha visão, se tiver dois turnos, vai garantir a Rosângela no segundo turno. Se tiver um turno só, na minha visão, qualifiquem muito a campanha da Rosângela. Porque eu acho que eu faço um debate política pública, que o Hugo Prado não tem capacidade e condições de fazer. Então eu e Rosângela junto, acho que a gente pode desenhar um projeto muito poderoso para vencer as eleições. O compromisso do PSB é indicar o vice? Sim. Essa é a amarração que nós estamos fazendo desde lá de Alckmin e Márcio França, que nos ajudaram nessa negociação também, Caio França e também aqui no Imbu. Então a gente azeitou isso desde lá da Estadual e Nacional com o PT para trazer aqui em Imbu. E a nossa meta é isso, é reeditar a dobradinha que nós tivemos a nível nacional. Palavras da Rosângela, numa coletiva que ela deu, ela disse que ela gostaria que o Geraldo Cruz fosse o vice. Ele não disse sim, não disse não, está tentando. Isso não pode ir lá na frente e o Geraldo Cruz falar, ah, quero ser o vice e isso mudar. Veja, teve um movimento em outubro em que a Estadual do PT fez uma sugestão de que houvesse uma chapa pura aqui em Imbu. O que é isso? Estava tendo aquele embrólio na cidade, aquela discussão. E aí o diretório, um GT especial para as eleições, nacional e estadual, fez um método de avaliação. Eles fizeram pesquisas, uma quali, uma quantitativa, com pessoas do Geraldo ajudando, pessoas da Rosângela ajudando. E eles iam definir quem seria o cabeça de chapa. E aí quem perdesse essa pesquisa, essa indicação, teria uma possibilidade de colocar o nome para vice. E aí o que aconteceu? A Rosângela no final foi escolhida pelo GTE lá do PT, o Geraldo perdeu. E o Geraldo mesmo já disse que não quer ser vice. Ele quer ajudar o projeto de outra forma. Então isso abriu as possibilidades para nós sentarmos a Executiva Municipal e Municipal do PT e PSB, sentarmos com os deputados estadual do PSB, com o Kiko do PT e azeitarmos essa articulação que, de novo, eu acho que vai ser muito poderosa para a Imbu. E aí você é o candidato a vice? Alan, a gente está com muita tranquilidade para tomar essa decisão. Óbvio, o meu nome hoje, por estar no mandato, é um nome em evidência. E eu coloquei meu nome à disposição do partido. Porém, eu entendo também que eu tenho uma missão importante a cumprir na Câmara, caso a gente tenha êxito nesse projeto e ganhe as eleições. A Rosângela vai precisar de vereadores atuantes na Câmara. E o PSB também tem outros quadros. Então a gente tem hoje um ex-vereador no partido de quatro mandatos, uma figura muito relevante, que é o Carlos Pires. servidor, um homem mais velho que, na minha visão, ele tem um perfil complementar ao da Rosângela. Porque qual que é o desafio, Alan? Se candidato a prefeito é difícil, porque você precisa dos 50% dos votos mais um. Você não precisa de um nicho, né? Então a Rosângela precisa ampliar o espectro político dela, na minha visão. Ela precisa conseguir conversar com pessoas mais conservadoras, pessoas mais do centro do Imbu, por exemplo, eu tenho uma entrada muito boa, pessoas um pouco mais intelectuais, mais bem formadas. Ela tem uma base eleitoral muito grande ali no Vasame, Tereza, que ela bate, assim, de lavada no governo. E tem algumas regiões que a gente precisa saber dialogar. E alguns temas, segurança pública, servidores públicos, que, por exemplo, o Carlos Pires, na minha visão, é esse perfil complementar, um homem branco, mais velho, católico, servidor público de carreira, 40 anos de Detran. E também a gente não está descartando a possibilidade, Alan, da gente ampliar o diálogo e trazer outras figuras para o partido, né? Estamos conversando com vereadores, com outras figuras de empresários, por exemplo. E a gente vai tomar essa decisão pensando justamente em qual que é o desenho que faz a Rosângela ganhar as eleições. Aqui em Itabonda Serra, fala muito que o irmão do atual prefeito aqui, a Prígio, o Valdemar Prígio, possa ou já ter... Na verdade, falam que já tem um acordo lá antigo de que ele seria o vice. Existe alguma possibilidade? Ele está no PSB, primeira pergunta. Legal. Alan, o Valdemar é uma pessoa que eu tenho muito apreço, né? Até o grupo do PSB também gosta muito do perfil dele. Eu também acho que o Valdemar tem esse perfil complementar ao da Rosângela, que pode agregar muito. A gente tem um carinho especial pelo Valdemar, a equipe do Diego, os meninos que trabalham com ele. Nós estamos dialogando com ele, sim, né? A gente tem esse diálogo aberto com ele, Franco. Eu acho que ele pode ser um nome muito importante para ajudar ali, em Imbu, fazer frente a esse governo do Ney Santos. A gente vê que o Ney Santos, a cada dia a mais, está tentando, de alguma maneira, colocar as garras aqui em Tabonda Serra. O que eu avalio, né? O prefeito lá de Imbu, ele tem um projeto, não é de cidade, é um projeto de poder, né? E ele está tentando cooptar toda a região aqui do Cone Sud, de alguma maneira, né? De maneira, de novo, truculenta, influenciando as eleições de outras cidades, que eu não acho que isso é de bom tom, até para uma relação republicana entre os prefeitos. Eu acho que o prefeito de Imbu pesa a mão um pouco, vai um pouco além, e a gente tem feito esse diálogo Franco com o Valdemar, para ele se filiar ao PSB, vir para o partido. Nós já fizemos esse convite para ele, a gente está aguardando a resposta. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti